Acredito na publicidade. A publicidade fez minha fortuna e eu criei essa agência nos moldes dos melhores do ramo. Mas, nos últimos meses, nós perdemos mais de cinco contas grandes. Cinco! E vocês sabem por quê? Por culpa única e exclusivamente da incompetência do bando de idiotas que trabalha pra mim. Vocês são a equipe mais imprestável da história dessa agência. Espeleu! Gente, o espelhudo e vai dar um tapinha nas costas dele e vai falar E aí, tá precisando de uma força, amigão? Aí entra uma musiquinha, um jingle, que é mais ou menos assim. É... Espeleu! Espeleu! Quando você vê, saiu! Olha! Esse rapaz! É esse mesmo, estagiário incompetente. Você me perdoa, hein, Corrê? Tem que ser ele. O que é? Essa cara berebenta. Essas espinhas. Parece que ele não vai ao banheiro há anos. É ele! Tem que ser ele! O Olimpio! Eu tenho certeza! Rapaz! Você é a nova cara dos laxantes expeliu! Maravilha, seu Corrêa! Que bom! Osiris, vem cá! Olha que maravilha! Torrei toda a grana da campanha nisso aí. Capitão, miau! Oswaldo, meu velho! Você salvou a campanha da Expelil. Corrêa ficou satisfeitíssimo. Faz o seguinte. Pega minha limusine, fala com meu chofer... Professor Almeida, eu tenho um casamento pra ir com a Ju... E leva meu cachorro no veterinário. Que você merece um aumento. De trabalho. É, 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 é muito bom. Aumento de trabalho. Oscar, se você não fizer muita besteira, um dia você vai ser efetivado aqui. É, 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 é Tchau.